e aí pessoal tudo bem tudo beleza tudo tranquilo pessoal vou estar ensinando hoje para vocês o guia definitivo para vocês matarem o boss modder de maneira fácil e prática não tão rápida mas prática vamos lá pessoal eu peço para vocês assistam o vídeo inteiro aí para vocês verem exatamente os procedimentos que eu vou estar explicando beleza vamos lá começar pelo começo e vocês não tá precisando pessoal está utilizando um qualquer armadura ou capa e ofereça esse modificador de resistência versus gelo beleza porque assim você pode estar lutando contra o do boss tem se preocupar com o dano de congelamento você pode trazer também aquela poção de resistência contra o gelo mas eu não recomendo é bom ter uma armadura para você ficar tranquilo beleza não se preocupar com outra coisa fora estar matando bola outra coisa pessoal certifique-se sempre de tá limpando a área aqui ó se tiver um lobinho você vai matar o lobinho se tiver um draco você vai matar um draco principalmente o golem de pedra matem ele que ele é muito chato e ele se juntar com o boss aí certamente você vai morrer beleza outra coisa pessoal o boss ele tem um dano semelhante o boss tem um ataque semelhante aos draco então ele vai sobrevoar você e vai soltar poderes de gelo esses poderes aí são muito fortes então se pegar você certamente vai ser hit kill beleza você pode estar se escondendo atrás de pedra é legal é legal funciona funciona porém dentro de alguns ataques que você ficar aqui atrás da pedra ou se esses ataques vão destruir essa pedra então assim como o boss tem um hp muito longo você ficar se movimentando pelo mapa para achar uma pedra para ficar desviando do boss certamente você vai encontrar outro inimigo possivelmente você vai morrer beleza então o que que é o segredo aqui pessoal é vocês estarem utilizando essa plataforma e sumonar o boss como escudo porque porque essa plataforma aqui ela está indestrutível então e que você faz você vai vir pegar sua picaretinha bonitinha e começar a cavar aqui ao redor desta plataforma tentem cavar o mais próximo possível da plataforma aqui ó quando o boss estiver sobrevoando vocês pessoal ele pode lançar esse poder e acabar entrando lá porque porque você cavou o pessoal muito distante da plataforma então cavem o mais próximo possível da plataforma e o ideal é que vocês deixam essas frestas aqui ó e em algum algum ponto ele esteja o mais fechado possível você também pode construir aqui uma plataforma para tá deixando mais seguro para vocês beleza porque se o ataque entrar aqui e pegar você já era outra coisa pessoal construam uma fogueirinha porque para você ter esse bônus de conforto ali como nós vamos utilizar muito arco e flecha então nosso vigor vai abaixar muito rápido então se vocês tiverem esse bônus de conforto vocês vão ter um bônus aqui e rende geração de vigor de 100% então vai ser muito bom para facilitar o combate com o chefe vamos falar agora do ataque pessoal como que a gente vai atacar esse bônus nós vamos utilizar arcos beleza eu recomendo vocês trazerem pelo menos três arcos para quando um quebrar você automaticamente já repõe e coloca outro então eu tô utilizando aqui a empresa de drol e é o melhor arco do jogo eu vou deixar um card aí para vocês verem como que faz esse arco beleza porque o importante desse arco esse dano de veneno então ele vai dar um dano de veneno constante é como se eu tivesse uma flecha de veneno porém utilizando uma flecha normal o que é muito interessante para esse boss beleza depois você pode estar trazendo aí um arco de caçador também vai ajudar bastante e um arco de madeira boa basicamente se vocês estão fazendo a progressão do jogo aí vocês é para ter pelo menos estes dois artes aqui bom então só trazer ele aqui é isso que quiser você pode fazer mais um arco de madeira boa e pode trazer aqui é sobre as flechas pessoal eu recomendo que vocês tragam pelo menos três pecs de flechas normais aqui dariam 300 flechas e também tragam flechas de fogo e de veneno porque eles dão um dano a mais que aquele dano de queimadura e também o dano de veneno aqui ele vai tirar pouco ali pouco dano do boss mas é um dano constante então vai facilitar para vocês estarem matando ele mais rápido agora pessoal vamos falar sobre o ovo do dragão para sumonar esse boss nós precisamos de três ovos do dragão como que eu encontro esse ovo do dragão no mapa aí pessoal vai ter vai ter este ninho de dragão pessoal então vai ter este ovinho aqui ó só que é o seguinte esse ovo neste caso aqui ele tá bem próximo da minha plataforma de de sumonar o boss então posso pegar aqui levar para lá facilmente e não vou ter problema porém este ovo aqui que vocês observarem ele vai ter um peso muito grande de 200 kg e draquinho venha menininho bonitinho então ele vai ter 200 kg pessoal e ali nós precisamos de três ovos do dragão então seriam 600 kg e aqui eu mesmo utilizando este esse cinto aqui e que aumenta a quantidade de peso que eu vou carregar ele vai dar um total de 450 e os ovos dariam um total de 600 kg então não seria viável eu tá fazendo esse processo aí para estar trazendo esses ovos até a plataforma do chefe porém pessoal para resolver isso daí eu vou ensinar um truque muito bom para vocês então vocês peguem este ovo do dragão ali lembrando que esse ovo do dragão ele tem um respawn então vocês podem estar marcando no mapa de vocês aí por exemplo deixei marcado aqui tem um ninho de ovo do dragão então se eu for lá já vai ter um ovo lá e aqui também vai ter outro ovo outro ninho com ovo de dragão que eu acabei de pegar ali então vocês façam isso daí porém pessoal se vocês já tem outro ovo guardado em algum lugar vocês podem fazer o seguinte ou se vocês acabaram de pegar por exemplo você pegou um ovo de dragão aqui você não quer andar todo esse caminho aqui carregando esse ovo porque tá muito pesado beleza que que você faz você vai encerrar a sessão aqui você vem para iniciar o novo jogo e o ideal pessoal é vocês terem mais de um mundo criado aqui só para vocês fazerem este esquema então pessoal previamente eu já deixei esses ovos do dragão separado aqui como vocês podem ver eu estou em outro mundo esse daqui eu criei apenas para fazer a mineração aqui dos restos de ferro mas eu estou utilizando ele aqui como um depósito então eu trago esses ovos e aqui como vocês podem ver o ovo que eu peguei lá do ninho esses ovos aqui era o que eu deixei separado lá pessoal eu já descei separado previamente então eu peguei aqui ó no caso tô com três ovos que eu faço agora eu vou encerrar a sessão aqui e volto novamente aqui pessoal para o meu mundo principal que é o dark souls eu estou chegando aqui pessoal novamente olha eu tô com três ovos aqui ó olha que beleza então vocês podem fazer essa técnica aqui de forma fácil prática e rápida então é só vocês acharem o ninho você pega esse ovo você encerra a sessão e deixa guardado em outro local andou ali achou mais um ovo do dragão você faz o mesmo esquema beleza então vamos lá sumonar o dragão agora e é o seguinte pessoal eu recomendo para que vocês vocês tragam algumas comidas que favorecem aqui uma quantidade grande de vigor então vigor e vida também no caso aqui eu gosto bastante do filé de salmão de lox ele aumenta bastante é a minha vida meu vigor também tem essas linguistas que também aumenta ali a quantidade da minha resistência e também da minha vida e vocês podem estar utilizando aqui pessoal é ou a carne normal ou também esse rabo de pescoço grelhado beleza tô usando a carne normal aqui vamos lá colocar aqui e vamos sumonar o boss aqui só antes opa aqui só vou tirar esses ovos aqui só vou pegar um bônus aqui antes pessoal e aí a gente já parte para o combate então é legal aqui ó você vem aqui você vai pegar seu bônus e de descansado e aí você já parte para a luta e eu recomendo pessoal que vocês não venham sumonar esse boss aqui durante a noite porque a noite tem mais inimigos que podem se juntar com o boss e atrapalhar sua luta mas já vou sumonar aqui a gente tá iniciando o quebra-pau com o boss então vamos lá sumonamos o boss aqui e vamos esperar o bonitão vir que já vai tomar flechada olha lá já chegou aqui ó tá vamos quebra-pau aqui errando tudo já começamos mal pra caramba vamos lá então aqui os ataques principais dele pessoal são esses aqui ó quando ele for fazer esse ataque ali vocês corrom para debaixo da pedra do caminho que a gente cavou ali da nossa trincheira para ficar protegido beleza vamos atrair o boss aqui vai aceitando a arvorezinha e vejam lá pessoal esse arco aqui ele já tá mais quatro então ele tira um dano bem interessante de veneno ó então facilmente vocês vão tá matando o boss aí sem muita preocupação posso tá meio bugadinho parece galera bicho não vem aqui então vamos lá ó e aí o que eu falo pra vocês pessoal se você estiver usando a presa de draw use primeiras flechas normais que elas tem esse dano de veneno e depois que esse arco quebrar já vamos vir esconder aqui pessoal depois que o arco quebrar vocês pegam esses outros arcos aqui que não tem esse bônus não tem esse buff de dano de veneno aí você pega esses arcos normais com essas flechas ou de fogo ou de veneno e utiliza ali para ficar fácil olha lá vocês escondam aqui ó tá vendo que o ataque não acerta na gente beleza e a melhor parte pessoal é isso daqui ó ele vai ficar aqui em cima só aparecer a cabecinha dele aqui ele vai ficar aqui em cima ó e fica bugado ó e você vai dando um ataque aqui sem sofrer dano pessoal então dessa forma você mata facilmente esse boss vai demorar um tiquinho e vai atacando mano bem tranquilão você vê que o dano por segundo ali que dá o envenenamento também é bem interessante e vai indo ó eita e aí quando o boss cansar de dar esse ataque ali ele vai voar novamente aí vocês vão atrás dele e tem um ataque nele e façam esse mesmo esquema escondendo aqui vou selecionar outra flecha aqui de fogo para vocês verem o dano só cuidado de ficar de frente aqui pessoal não atraiam não atirem no boss quando ele ficar de frente ali ó e senão vocês podem tomar um ataque aqui e não vai ser interessante deixa eu pegar aqui vai ó vamos correr e vocês ficam repetindo esse processo aqui eita olha lá olha lá o meu só meu arco normal pessoal já dá um dano maior que esse de fogo ó a minha presa de draw o dano dela já dá maior que este esse dano de fogo aqui ó vamos lá de novo e aqui ó você vai ficar protegido aqui dentro dessa trincheira e é só atirar com o arco ó bem fácil pessoal quando esse boss ele tá tá aqui em cima pessoal só cuidado com o ataque de o ataque da cauda dele e também o ataque ele pode estar dando e daquele sopro de de gelo e pode congelar vocês aí ó vamos correr pra cá ó totalmente seguro aqui dentro e vai atirando ó ó e tem tranquilo pessoal e aí e e e e e Vou deixar ele quebrar aqui, vamos ver se ele vai quebrar Ó pra você ver como que é bom, é a flecha normal, não é a flecha de veneno pessoal Então é muito bom esse ar Aí ó, exatamente esse ataque que vocês tem que ter cuidado pessoal Então não fiquem de frente com ele aqui, vai evitar isso daí Ou se ficar, você fica meio longe aqui ó, pra vocês estarem correndo quando ele for dar aquele ataque Ó, já corre aqui pra baixo ó Ó pra você ver como que o dano na plataforma, apesar de ser um dano grande, ela é indestrutível Se fosse atrás da pedra ali pessoal, certamente ele ia destruir Ó, nesse caso ali ó, só cuidado com o ataque da cauda dele Vamos lá ó Diz que é bom ter a fogueirinha ali, esse bônus de vigor pessoal, que vocês podem estar tirando a flecha direto nele ali ó, constantemente Com a recuperação de vigor já grande Vamos lá ó Faz sim, faz sim, faz sim, faz sim, ainda já aumentamos aqui ó Vai desconder aqui pra recuperar meu vigorzinho Meu vigorzinho Tá descansadinho aqui, todo meninão descansando Boz ali quase morrendo para recuperar mais um pouquinho aqui e é muito fácil pessoal olha tranquilo 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 vocês podem trazer também pessoal esse hidromel de vigor médio acelera também para recarregando o vigor vocês vão esse ataque aqui quando ele voar assim pessoal se vocês se esconderem aqui ele fica tentando procurar você e não vai encontrar e ele pode retornar lá perto das árvores e aí ele não faz esse ataque ó ele não tá me vendo até que bugou ali rapaz olha isso a gente já vamos aqui ó não vamos esperar não parece aqui bug e como ele não tem um ataque direcionado aqui para baixo pessoal então e a gente está protegido também bem então bem tranquilo aqui ó você fica protegido demais demais da conta seu está bravo está bravo e aí 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 Vou colocar a flecha de veneno aqui pessoal, só para vocês verem quanto de dano ela tira. Olha como é tranquilo, tranquilo, vamos só quebrar aqui, pegar meu arco também está quase quebrando, então uma flecha de veneno mesmo vocês vão tirar 5.6 por segundo que é muito bom, é mais efetivo que a flecha de fogo. Vamos lá, olha, fugir aqui para baixo, está quase morrendo, vamos finalizar agora. Então está aí, já matamos o boss, mais um boss derrotado aí galera. Então vamos pegar aqui os itens que ele deixou com nós. Então basicamente é isso aí pessoal, vocês viram, é bem fácil, bem prático, demora um pouquinho, mas vocês não vão morrer, beleza? O que é muito bom. E aqui como vocês viram o meu arco, como ele está no mais 4, ele ainda não quebrou, então se vocês tiverem um arco mais 4, vocês venham só com dois arcos aqui, só para caso algo sair de errado, vocês já tem dois arcos. Eu espero que vocês tenham gostado pessoal, se gostaram já deixem aquele like, comentem aí o que vocês acharam, se conseguiram, se não conseguiram, se morreram, se não morreram, enfim, comentem aí. E também se inscrevam no canal, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui e tchau!